Música A etapa do aparte na prova de mangueira é a primeira etapa com o gado da prova do freio de ouro. Ela consiste em manter os novilhos apartados por 30 segundos, com o cavalo sem perder as andaduras e sem ter reações. O meu sistema de treinamento consiste em eu pôter dois novilhos dentro da mangueira, aparto um para cada lado, para eu poder dar condições para o meu cavalo tentar adivinhar alguma coisa, para eu poder corrigir. Quando a vaca para, o cavalo que é vaqueiro, ele para junto. E a nossa prova não pode parar na vaca, porque senão ele perde as andaduras. E aí quando ele é adivinhão, daí eu provoco. Eu levo ele na vaca, tiro ele da vaca até ele me apresentar a reação em casa, para eu poder arrumar. Toda vez que ele tentar adivinhar alguma manobra é o momento de eu corrigir. Começo a trote, não dando muita bola para o boi. Nesse momento eu não dou muita bola para o boi. Se ele não deu bola para o boi, vou, junto as vacas de novo, aparto uma da outra. Peço para virar, sai para frente. Eu nunca deixo ele virar em cima da vaca, querendo ir para cima da vaca. Não deixo muito tempo apartando também, trabalhando para não cansar. Volto nas vacas de novo, aparto uma para cada lado. Nunca deixando ele ter a intenção de ficar na vaca. Sempre que era a intenção dele de atender as minhas rédeas, não de atender na vaca. Sei injudiar muito do cavalo, porque são manobras que requerem muita explosão dele muscular. Então, é poucas manobras. Se estiver bom, eu já paro e descanso.